A gente adora isso, né? Principalmente as meninas que assistem, a gente adora, né? Figurino, look e tudo mais. Mas, peraí, tem outra coisa que a gente adora. Eu adoro. Aliás, fiquei tão feliz em descobrir que realmente o melão é a fruta da mulher. Olha que bonito, que fruta deliciosa. Só que assim, tem que ser da família rei, Paulinho. Ou seja, bem linda, querido. Mais uma vez, boa tarde, trazendo toda a família rei completa agora. Olha a taça do mundo é nossa. Essa é a melhor taça. Essa taça é nossa. Olha isso, gente. Aí tem todos os da família rei. Tem mini melancia, tem melão, tem melão pele de sapo, tem melão galha. Vou começar, preciso começar por aqui. Nós temos hoje aqui o galha, que é esse aqui, amarelinho, que ele é todo rendadinho. Uma delícia. É muito gostoso e você... Essa é a família galha. Aí aqui, mais um pouquinho à frente, nós temos a família melão rei, que você já conhece. Tá vendo? Esse eu amo também, amo muito. Sou rei, aqui é importante, sou rei, sou saboroso, olha lá. Na etiqueta vermelha, sou rei, sou saboroso, olha lá. E mais aqui um pouquinho, estou maduro. E na etiqueta verde, olha lá, o rei do sabor, melão rei. Esse é o nosso melão rei. Acabei de pegar melancia. Ai que delícia, mini melancia rei. Não, vocês não estão entendendo. Olha que delícia a nossa mini melancia rei, é essa daí. Agora, a nossa novidade que estava faltando, o nosso melão pele de sapo. Esse aqui é uma delícia, que é esse branquinho aqui que você pode comer. Esse aqui. Olha isso, será que está no outro garfo? Está aqui, ó. Crocante, gostoso, uma delícia. E mais ali o laranjinha, que é o... Olha lá, esse é o pele de sapo. E o nosso laranjinha é o nosso melão prince. Você encontra nos principais sacolões, hortifrutis, feiras livres, supermercados. Colhemos sempre a fruta madura prontinha para você consumir. Garantimos o sabor da fruta e eu vou dizer uma coisa para você. Você pode confirmar. O sabor é maravilhoso. Não tem igual. Você que já experimentou sabe do que a gente está falando. E quem não experimentou, por favor, experimente. Porque você vai dizer, meu Deus, como que eu perdi a chance de conhecer essa explosão de sabor. Eu fiz um suco de melão, você pode associar com outras frutas. Melão com abacaxi, que é bem diurético. Nossa, que delícia. Fica uma delícia, olha lá. Enfeita, faz a bolinha. Faz tudo bonitinho. Agora, a mini melancia é impecável. O sabor delicioso. E, gente, no tamanhinho certo, né? Sim, e essa semente é comestível da mini melancia rei. Eu comi. É, tinha aqui, já, já. Aproveite. Não tem onde você costuma comprar? Vai lá e fala para o gerente. Acesse o itaueira.com.br. Então entre no nosso Facebook. Tem que ter. Encontre eles lá no Face. Facebook.com.br. Itaueira Melão Rei. E o site www.itaueira.com.br. Depois de você experimentar, você não vai conseguir comer outra fruta. Tem que ser família. É bom demais. E no inverno? Não. Tem que se hidratar. Eu reponho as minhas energias quando você vem. Olha isso. Ai, que delícia. Coisa boa. Ai, a gente se diverte. A gente passa bem.